Bom dia com Jesus, bom dia, bom dia com Jesus, dá o seu bom dia aí para todas as crianças que estão pela internet, um bom dia bem forte. Bom dia. Você ainda está um pouquinho de sono? Vamos ver se você tem um bom dia mais forte ainda, hein? Bom dia. Bom dia com Jesus, hein, Isadora? Bom dia com Jesus. Vamos ver os meninos como questão, vocês já acordaram ou vocês ainda estão dormindo? Bom dia com Jesus. Vixe, agora quem estava dormindo lá em casa debaixo do cobertor, acordou, pulou da cama agora, hein? Vamos ver. Bom dia com Jesus. Bom dia com Jesus. Bom dia com Jesus. Bom dia com Jesus. Bom dia com Jesus, crianças. Bom dia com Jesus. Amém. Um bom dia só pode ser com o Papai do Céu, não é? A gente não tem como ter um bom dia se nós não tivermos Deus no coração. Lembra de um corinho que fala sobre bom dia? Bom dia com Jesus. Deixa eu ver se vocês estão lembrando. Bom dia com a alegria. Bom dia com a alegria. Segura o microfone aqui no mês, a Adora chega bem pertinho E aí vocês cantam bem forte, hein? Os meninos também aqui, ó O Pedro vai segurar o microfone, mas todo mundo vai cantar, hein? Segura aqui Canta todo mundo agora, hein? Bom dia, com alegria Deixei de voar você um belo dia Cantando na companhia Do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem Louvai, louvai, louvai Todas as crianças Deus é amor Louvai, louvai Todas as crianças Deus é amor Deus é amor Que bonito Vocês estão animados Vocês estão fortes hoje Todo mundo tomou café da manhã já Aqui, ou vocês acordam assim com toda essa força já? Quem tomou café da manhã? Ó, um, dois Só dois Três Ah, vocês estão muito fortes Vocês estão falando bonito Vamos falar agora com o Papai do Céu? Então assim, bem forte, bem bonito Eu gostaria, ó Então, a gente deve sempre priorizar Falar com Deus De joelhos Sempre que a gente puder A gente deve ajoelhar Para falar com o Papai do Céu Então vamos ajoelhar? Quem não for vir orar aqui na frente Ajoelha aí no seu banquinho E quem for vir aqui para frente pode vir E nós vamos cantar o nosso corinho Para fazer a oração Então, quem não for vir aqui para frente Pode ajoelhar aí no seu próprio banco Vamos fazer isso? Ajoelhar no banco? Para falar com o Papai do Céu? Vamos meninos Ajoelhar? O que vocês acham, hein? Ajoelhar para falar com o Papai do Céu? Vocês que não vão orar aqui na frente Vamos? Então Vamos cantar Miguel, você me ajuda em oração? Em oração Eu já vou falar Com Jesus Com Jesus Em oração Eu vou falar Jesus Me ouve Eu sei Obrigado por tudo que o Senhor fez por mim Abençoe todos que estão no hospital Amém Pai Celestial Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez por nós E tudo que o Senhor já vai fazer Pai Celestial Cure os que estão doentes Que estão no hospital Cure os que estão em todos os lugares doentes Pai Abençoe a igreja Que todos sejam abençoados aqui Obrigado por tudo que o Senhor já fez por nós Senhor Jesus Cristo Amém Senhor Jesus Cristo Muito obrigada por esse dia Abençoe a benção Abençoe as crianças que estão aqui na escolinha Abençoe o professor Leandro Gabriel O professor Abençoe a família do pastor Joaquim Gonçalves Do pastor Jonas Pimentel Abençoe todo mundo que estão aqui Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém Senhor Deus, muito obrigado por este dia Muito obrigado por tudo Abençoe minha família, abençoe todos Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém Senhor Pai, Senhor Teal, muito obrigado por este dia A escolinha O Pai, Minha Mãe, Minha Vó, Meu Vô E nome do Senhor Jesus Cristo, amém Senhor Jesus, muito obrigado pela mamãe E o Papai, a Isadora O que está no médico, o que está no enfermeiro Fazendo a cirurgia Em nome do Senhor Jesus, amém Papai do céu, obrigado, Senhor Por este dia Por esta igreja Os povos diáculos Deus, não deixe nenhum mal acontecer na nossa igreja, Senhor Deus, não deixe nenhum mal Não deixe nenhum mal, Senhor Jesus Cristo, amém Pai Celestial, quero te pedir, Senhor Que abençoe esse dia Abençoe o pastor Jonas Pimentel Abençoe todos nós aqui, Senhor Abençoe os irmãos, os diáconos E a todos nós também, Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém Em oração Eu já falei Com Jesus Com Jesus Em oração Eu já falei Com Jesus Me ouviu Eu sei Amém, amém Podem vos assentar Muito obrigado Pelas orações de vocês Sabe de uma coisa? Vocês têm amigos, não têm? Tem amigos, não têm? Já falaram assim, ó Ah, eu preciso desabafar com a minha amiga Vocês desabafam com a amiga? Sim, vocês conversam com a amiga? Já ouviram falar nisso? E com o papai e com a mamãe? Quando acontece alguma coisa na escola Vocês conversam com ele, não conversam? Fala assim, papai, aconteceu isso, isso Na escola, não gostei Ou quando acontece alguma coisa com o irmãozinho Vocês não contam? Assim, papai, aconteceu isso, isso e aquilo Foi assim, assim Não é assim que acontece? Vocês conversam com o papai e com a mamãe? Sabia que é a mesma coisa quando a gente fala com Deus? Ele é o nosso pai O pai que está lá no céu Então a gente não precisa ter medo A gente não precisa ter vergonha A gente não precisa Ficar Nervoso na hora de falar com Deus Ele é nosso pai Lá no céu E ele quer nos ouvir falar com ele Então é muito simples Você só tem que fechar os olhinhos Concentrar Meditar E falar com Deus Agradecer por aquilo que ele te deu Pedir aquilo que você deseja Aí você agradece pelo papai Agradece pela mamãe Agradece pela igreja Agradece pelos diáconos Tanta coisa que a gente tem para agradecer Não tem? Ou vocês acham que não? Tem muita coisa Ou não tem para agradecer? Hein, meninos? Tem muita coisa para agradecer, meninos? Acho que não Tem muita coisa ou não tem? Então fala assim Tem Tem muita coisa para agradecer ou não tem? É Ah, bom Vocês precisam participar Quando eu perguntar Se não, eu vou ficar aqui falando sozinho Não pode falar sozinho A gente tem que sempre conversar com vocês E a gente quer ouvir vocês respondendo Me diz uma coisa Quem aqui Todo mundo aqui assistiu A escolinha de domingo passado Vocês viram lá o professor Lá da outra cidade Qual que era a cidade mesmo Que a gente Que foi a escolinha? Tem alguém aqui Que eu acho que sabe o nome da cidade Vocês sabem? Qual que é a cidade Que a gente Que teve a última escolinha? Qual que é o nome da cidade lá? Não Distante Ou é pertinho? Hein? Lusiana Lusiana E qual que foi o pastor lá? Daniel Ah, o professor É o professor Daniel E o pastor lá da igreja? Quem que é o pastor? Gideão Pastor Gideão Marinho Vocês assistiram a escolinha lá? De Lusiana Com o professor Daniel? Vocês viram? Quem viu lá levanta a mão? Eu tava lá Eu assisti Foi muito boa a escolinha Foi uma história muito interessante E eu gostaria de saber Quem tem um corinho? Vocês tem assim um corinho Pra todo mundo cantar junto? Pra gente cantar com todas as crianças? Um corinho daqueles que a gente aprendeu aqui na escolinha Tem um Quando vocês pensam aí Vamos cantar um Que eu separei aqui Aquele que fala assim Quem é salve Tem certeza Bate palma Quem é salve Tem certeza Bate palma De pé então Quem é salve Tem certeza Sua vida é uma beleza Quem é salve Tem certeza Bate palma Quem é salve Tem certeza Bate o pé Quem é salve Tem certeza Bate o pé Quem é salve Tem certeza Sua vida é uma beleza Quem é salve, tem certeza, bate o pé Quem é salve, tem certeza, diz amém Quem é salve, tem certeza, diz amém Quem é salve, tem certeza, sua vida é uma beleza Quem é salve, tem certeza, diz amém Quem é salve, tem certeza, faz os três Quem é salve, tem certeza, faz os três. Quem é salve, tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salve, tem certeza, faz os três. Vamos de novo agora, a gente treinou, aqueceu, está todo mundo agora quente. Fiquem de pé, vocês estão cansados? Está cansado, Oliver? Você está cansado, Oliver? Vamos ficar de pé, vamos vencer esse cansaço. Vamos jogar todo o cansaço embora, porque nós estamos na casa de Deus. Na casa de Deus não tem cansaço. O cansaço vai embora. Quer fazer um teste para o cansaço ir embora? Faz assim, ó, espreguiça assim, bem gostoso assim, ó. Acabou o cansaço, acabou. Agora é só alegria. Vamos lá? Vocês têm que cantar comigo todo o hino, hein? Quem é salve, tem certeza, faz os três. Quem é salve, tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salve, tem certeza, quem é salve, tem certeza, faz os três. Amém! Quem é salve, tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salve, tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salve, tem certeza, sua vida é uma beleza. Amém! Amém! Poderam sentar, agora está todo mundo acordado e pronto para ouvir as participações. Olha, nós já temos alguns bilhetinhos aqui. Então a Maria Flora e a Ana Lídia vão participar, podem vir aqui à frente. Gente, vocês sempre pontuais e participativas. É muito bom ver isso. Quem dera, todas as crianças ensaiassem toda semana para participar. É bom participar? Ou não? É bom? Ah, então, está vendo, meninos? É bom participar? Dói? Não sei se a gente está sentindo dor aí. Não? Sem dor? Então está bom. Então vocês podem participar, viu? Que não dói. Não dói participar. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Como jardineiro, cuidar das flores no jardim. Assim, Deus cuida de mim. Deus tem um grande jardim Florido e encantador Regado pelo seu Espírito Neste jardim eu também sou uma flor Deus cuida de mim. Como jardineiro, cuidar das flores no jardim. Assim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Uma flor pequenina e bela no jardim de Deus nascer. Colorido de encanto divino, esta flor pequenina sou eu. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Como jardineiro, cuidar das flores no jardim. Assim Deus cuida de mim Assim Deus cuida de mim Assim Deus cuida de mim Muito bom, Deus vos abençoe, viu? Muito bonito, vocês viram que bonito o hino que elas cantaram? De que o hino falava? Vocês meninos que estavam prestando bastante atenção, hein? Quero saber aqui quem vai me dizer sobre o que era o hino, hein? Qual que é o hino, Pedro? Do jardineiro Do jardineiro E meninas, era o jardineiro e o que mais? Ela falou de uma outra coisa, o jardineiro e a? Flor O jardineiro e a flor E o que o jardineiro faz com a flor? Ele não chuta ela não, assim? Joga pro lado Quebra Ele faz o que, Pedro? Ele cuida Ele cuida Ele cuida da flor E ele cuida da flor Igual Quem que cuida de nós? Assim como Deus cuida de nós Vocês já viram um jardineiro trabalhando? Já viram? E ele é cuidadoso Ele é cuidadoso, não é? Com as plantinhas Ele vai lá e cuida das plantinhas Com todo o cuidado Pra não machucar a plantinha Não é assim? É assim que Deus cuida da gente Já pensou? Deus lá, você sendo uma florzinha de Jesus Deus cuidando de você lá Com bastante carinho Pra não machucar Pra não deixar você ficar triste É assim que Deus faz com a gente E nós devemos agradecer a Deus muito por isso Vamos lá? Miguel Tinha tempo que eu não te ouvia participar Estava com saudade, hein Miguel? Vou te ouvir cantar e falar um versículo Então, cante e fale seu versículo, Miguel Mas nos dias da voz do sétimo anjo Quando tocar a sua trambeta Se cumprirá o segredo de Deus Como anunciou aos profetas Seus servos Apocalipse, capítulo 10, versículo 7 Bíblia, meu livro Meu livro, companheiro Meu livro, companheiro A palavra de Deus Ela me ensina Ela me ensina Me ensina Cada dia Me ensina Cada dia Do meu Salvador Ela me ensina Me ensina Com certeza Me ensina Com certeza O caminho do céu Nela eu aprendo Aprendo dia a dia Aprendo dia a dia Andar com Jesus Bíblia, meu livro Bíblia, meu livro Meu livro, companheiro Meu livro, companheiro A palavra de Deus Ela me ensina Me fala Me fala Cada dia Me fala Cada dia Do meu Salvador Ela me ensina Me ensina Com certeza Me ensina Com certeza Deus O caminho Do céu Nela Eu aprendo Aprendo dia a dia Aprendo dia a dia Andar Com Jesus Amém Pode colocar na mesa aí Miguel, vou anotar seu nome aqui Vocês lembram que a gente está Anotando o nome de quem está participando Para ver quem que vai participar mais No final do ano Vocês estão lembrando desse detalhe Que nós estamos anotando Miguel Volta aqui de novo Você está novo Você pode levantar e sentar Não pode? Não vai ficar com as pernas doendo? Vai? Deixa eu te perguntar Vou fazer uma entrevista com você Pode ser? Doeu falar o versículo? Não Então fala forte aí no microfone Para todo mundo Não Não doeu? Deixa eu te perguntar Você gosta de falar versículo? Sim Você gosta de vir aqui na frente Participar? Cantar? Aham É? Você que pede para a mamãe te ensaiar? É? Fala assim Mamãe me ensaia Eu quero participar Ou a mamãe fala assim Vamos ensaiar? Os dois Ela me fala Ela escuta o N Ela acha bonita E ela fala para eu ensaiar Ah, que bom Obrigado, viu? Pelas informações Era só isso mesmo Muito bom Essa participação de vocês A gente fica muito feliz De ver vocês participando E é muito importante Cada papai Cada mamãe Incentivar sempre Não é, Miguel? Incentivar Os seus filhos A cantarem Participarem Porque isso agrada A Deus E o Silas Davi Silas Davi Também vai cantar Então vem aqui na frente Você lembra o hino? Que você vai cantar? Então Cante Pedro de água Pedro de água João no baiquinho Pedro de água João no baiquinho Pedro de água João no baiquinho Mãe da Niveia Niveia Jogaram na rede Mas não pegaram peixe Jogaram na rede Mas não pegaram peixe Jogaram na rede Mas não pegaram peixe No mar da Niveia No mar da Niveia Mandou Jogaram no outro lado Jesus mandou Jogaram no outro lado Jesus mandou Jogaram no outro lado Mãe da Niveia Jogaram na rede Vem seios de peixinho E o seu lugar É uma rede Vem seios de peixinho E você Jogaram na rede Vem seios de peixinho No mar da Niveia No mar da Niveia Eu acho que essa Todo mundo sabe Vocês não sabem? Então vamos cantar de novo Silas Então canta bem forte Quero ouvir vocês cantando Bem forte aí do banco Pode ser? Então Bem forte do banco Junto com Silas, hein? Pedro de água João no baiquinho Pedro de água João no baiquinho Pedro de água João no baiquinho No mar da Niveia Mar da Niveia Mar da Niveia Mar da Niveia Eu ganho a rede Mas não pegai o peixe Eu ganho a rede Mas não pegai o peixe Eu ganho a rede Mas não pegai o peixe No mar da Niveia 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 Uma rede Amém, obrigado viu Silas Davi, muito bom Deus fez este milagre, vocês sabiam disso? Já pensou, eles passaram a noite toda tentando pegar peixe E não conseguiram Jesus falou assim, vocês vão jogar agora do lado de cá Eles jogaram a rede A rede ficou pesada, ficou pesada, pesada, pesada Quando eles olharam Quase que afunda o barco de tanto peixe que tinha na rede E eles viram que milagre que Jesus tinha feito com eles De aparecer tanto, mas tanto, tanto, tanto peixe Na hora que Jesus mandou Sabia, às vezes a hora que você estiver fazendo uma tarefa muito difícil Você já tentou fazer aquela tarefa, tentou, 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 tentou E você não conseguiu Aí você ora, fala Senhor me ajuda Naquela mesma hora Deus vem Entra na sua cabecinha assim E você entende toda a matéria Aí você faz a tarefa rapidão E termina Porque Deus faz isso Deus faz milagres E vamos ter mais participações E quem também não tiver mandado o bilhetinho Depois pode vir participar, viu O Esdras e a Karen Hope Pode vir aqui à frente Para vocês participarem Muito bom ver vocês participando Vão falar um versículo da Bíblia Então, pode ficar aqui do meu lado direito A Karen E o Esdras Pode vir aqui, Esdras Eu tenho aqui o seu versículo aqui Também E Vamos lá Primeiro As meninas Servir ao Senhor Com alegria E apresentar-vos A Ele com canto De novo De novo Servir ao Senhor Com alegria E apresentar-vos A Ele com canto Amém Salmo 100 Versículo 2 Amém Espera aí, Karen Daqui a pouquinho você vai Depois que o Esdras participar Em Esdras Fala o seu versículo Celebrar com júbilo ao Senhor Todos os moradores da terra Vocês viram que os versículos deles continuam Ele leu o Salmo 100 Versículo 1 E você leu o Salmo 100 Versículo 2 Então Celebrai com júbilo ao Senhor Todos os moradores da terra Vocês louvam a Deus com alegria Canta com alegria Pula com alegria Corre com alegria Então você está servindo ao Senhor Com alegria E apresentar-vos a Ele com canto Vocês cantam? Com a igreja Na escolinha Vocês cantam muito? Vocês cantam? Quem canta diz amém Ixi Ninguém canta Norma Otávio Ninguém canta Deixa eu ver de novo Quem canta diz amém Amém Obrigado pela participação de vocês Deus vos abençoe Podem assentar E participem sempre aqui da escolinha E aí? Alguém mais não mandou o bilhetinho e quer participar? Trouxe aí Ensaiou um corinho Ensaiou um versículo E quer participar Vocês Meninos e meninas Não tem mais nenhuma participação Então vamos Tenha participação Isadora Você vai cantar Isadora Vou fazer o seguinte Vamos Você vai cantar para os aniversariantes Pode ser? Então Você canta para os aniversariantes Nós temos aqui Irmão Otávio Obras de arte Meninos e meninas Vocês sabiam disso? Trouxe aqui várias obras de arte Para vocês verem Vocês querem ver obras de arte? São de vocês essas obras de arte? Ah Pode falar Você quer participar? Você vai cantar? Então Cante Vem aqui na frente Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Eu sou Samuel Samuel? Sim Então cante Samuel Meu coração Meu Jesus Meu Jesus Meu Deus Meu coração Obrigado Minha vida E senhora De minha mãe Se a Deus Meu Jesus Era uma Benção Orar a você Deixa o professor Te ajudar Vamos Vamos cantar Vamos É um É um Que mundo É Eu vou te ajudar Com um corinho Posso? Você canta comigo Um corinho? Se eu escolher aqui Você canta comigo? Então vamos lá Esse aqui É bom É muito bom Ter Jesus no coração Você canta comigo? Sim Então pega o microfone Vamos cantar assim É bom É bom É muito bom É muito bom Ter Jesus no coração É bom É muito bom É muito bom Que Jesus no coração Obrigado Obrigado Viu Samuel Obrigado pela sua participação E agora nós vamos Ter as obras de arte Alguém já até adivinhou De quem são os autores Dessas obras de arte Quem são os autores Taline Taline Foi você que adivinhou Quem são os autores Foi? Quem que são? Será que vocês conhecem Todos esses autores aqui? São muitas obras de arte O que vocês pintaram? Vocês lembram? O que foi que vocês O que foi que A casa Durma Foi só as meninas Que pintaram Não foi? Os meninos Não responderam nada Eu acho que eles não pintaram Eles não fizeram Nenhuma obra de arte Vocês fizeram alguma coisa aqui? Vocês pintaram? O que que vocês pintaram então? Eles não sabem O que que vocês pintaram? A casa do irmão Brana A casa que o irmão Brana Nasceu Aê meninos A casa do irmão Brana Nasceu Olha pra você ver Que desenhos bonitos Vou mostrar aqui Um por um Pra vocês verem Esse aqui é o desenho Da Agatha Silva Gomes Então Eu vou mostrar aqui Rapidamente Todos os desenhos Pode Pode ir tocando aí Que eu vou mostrando A Isadora Isadora Rocha Também Pedro Joaquim Por que que vocês pintaram A casa de marrom? Não era verde Não a casa? Não? Por que que vocês pintaram A casa de marrom então? Era de que a casa? Fala forte De madeira De madeira E aqui atrás? Vocês pintaram de verde Por que? O que que tinha aqui atrás? Não eram as montanhas? Tinha árvore? Olha que bonito Então Eunice Olha o desenho do Theo Olha o desenho do Theo Também Theo Luca Talita também Coloriu aqui A Talita é sua irmã? E qual que é a idade da sua irmã? Você sabe? Sabe a idade dela? Um ano? Ah É um neném Ó A Taline também Fez a Coloriu Você também coloriu Taline? Esse aqui é o seu não é? Aí Todo mundo participando Olha pra vocês verem Que bonito Mateus Abraão também Coloriu Daniel Tá vendo que só tem obra de arte? Só tem artista Ellen Rebeca Também fez aqui Coloriu Oliver Colocou aqui Oliver Qual que é a data de nascimento? Do profeta? Você escreveu aqui Oliver e colocou a data Você lembra? Isso E você lembra Qual que era? Ou não? Você lembra a data? Que dia de abril? 6 de abril 6 de abril de 1906 Nós temos mais desenho, hein? Tem aqui o Vitor Augusto também Você, Vitor? Foi você, Vitor? Coloriu? Vitor? Esse aqui é seu? Esse é seu? Vitor Augusto? Ó Que desenho Desenhos bonitos Ficou muito chique, viu? Desenhou Pintou até lá dentro da casinha de azul Então aqui também Então aqui também temos o desenho do Miguel João Gabriel também coloriu aqui Silas Davi também coloriu Lucas Garcia Matos também Pintou até o céu Olha aqui pra vocês verem que bonito Até o céu de azul ele pintou Maísa Souza Costa também Natanael do Carmo também Pintou, ó Bastante verde lá na floresta Demétrio Messias também coloriu Fez aqui o céu azul e amarelo O céu refletindo os raios solares Muito bonito Mariana Eu conheço cada artista aqui, ó Marice Vitória também Só artista Esses aqui, ó Esse artista aqui Eu acho que ele Esses artistas aqui Foram os artistas que faltaram Foram os artistas que não vieram na escolinha Esses aqui não tem Não coloriu Isabela também Tem o desenho da Isabela aqui Ela coloriu Muito bonito Bernardo também O Davi Mariana Gisélia Ferreira também E a Isadora Então Mostramos todos esses desenhos bonitos Que vocês trouxeram aqui na escolinha Viu? Vocês estão de parabéns Vamos dar uma salva de palmas para Jesus Por cada desenho Amém Jesus merece Toda a nossa força, hein Quando vocês forem fazer algo para Jesus Quando for fazer algo para o papai, para a mamãe Quando for fazer algo para qualquer pessoa Nunca faça mais ou menos Nunca faça assim Ah, que preguiça que eu tenho de fazer isso Ah, nem eu não queria fazer Se alguém te falar assim Ó, precisa fazer isso Você coloca de pé, pula Eu vou fazer agora E vai correndo fazer Animado Que aí, sabe o que vai acontecer? Você vai ser recompensado Se não for pela pessoa Vai ser por Deus Sabe por quê? Porque Deus fica feliz Em ver a gente animado Fazendo as coisas com amor Fazendo as coisas com vontade E falarem em fazer coisas com vontade Vocês também andaram fazendo umas coisas aí Muito gostosas Vocês lembram? O que vocês... Cupcakes Vocês fizeram cupcakes para todas as crianças Todo mundo comeu cupcake aí? Levanta a mão Deixa eu ver Todo mundo comeu? Encheram a barriga? De cupcake? Ah, bom Eu também comi bastante cupcake E estavam deliciosos Vocês estão de parabéns Vocês estão cozinhando E fazendo cupcakes deliciosos Vocês querem ver fotos de vocês fazendo os cupcakes? Nós temos ali algumas imagenzinhas De vocês fazendo culinária Vocês já estão fazendo culinária nessa idade Vocês vão... Quando vocês crescerem e forem adultos Vocês vão já cozinhar de tudo Não é mesmo? Então, vamos ver? Se a gente já está aí pronto ali Se estiver pronto E então daqui a pouquinho Nós vamos ver Suspense Vocês estão achando que é na hora? Sim Tem que ter um suspense Tem que esperar um pouquinho Que aí Daqui a pouco vai aparecer Fala Ah, você... Ah, vocês pintaram com canetinha Que mais, hein? Vocês pintaram com canetinha Tem gente que pintou de giz de cera Teve gente que pintou com giz de cera Pintou de lápis também? Então, ó, pintou de lápis de cor Alguém já pintou com giz de cera? Já usou giz de cera? Vocês já usaram, meninos, giz de cera? Nunca usaram? Já usou giz de cera? Canetinha? Canetinha vocês já usaram? Ó, canetinha? Canetinha? É? Quem já usou tinta guache? Quem já pintou com tinta guache? Vocês estão muito artistas Vocês fazem comida Vocês fazem pinturas Vocês estão muito artistas Ah Cozinha às vezes Você ajuda a mamãe na cozinha às vezes? Você também ajuda a mamãe? Na cozinha? É? Cantar Você vai cantar? Então vem cantar Então qual o hino que você vai cantar? Você Vamos Olha para os meninos e para as meninas e cante Meu papai Um dia me falou Que obediência eu devia ser Por Jesus Que está no céu Me olhando Um sorriso Ele ia dar Esboça Eu Jesus Eu te amo tanto Quero ser Pra agradecer Passou? Passou? Então cante Então cante Quero sempre obedecer E eu acho que agora nós Temos As imagens de vocês lá Fazendo cupcakes Todo mundo olhando ali na tela Meninos e meninas Olhem lá para vocês verem Vocês trabalhando Tudo Temos de vocês lá Temos de vocês lá O que é possível? Temos de vocês lá Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vocês são muito bons. Vocês aprontam cada arte. Essa arte é boa, hein? Essa arte foi com a ajuda da mamãe. Arte com a ajuda do papai. Então, essa arte, essa arte, essa arte pode. E vamos ver quem está fazendo aniversário, quem está completando mais um ano de vida. Aqui nós temos o Caleb. Caleb está fazendo aniversário. Pode vir aqui à frente. Quem que é o Caleb, hein? Levanta a mão. Deixa eu ver o Caleb. Não estou vendo. Mandou aqui o recadinho. Caleb está fazendo aniversário. Caleb. Você é o Caleb? Você é o Caleb? Você, então, você está fazendo aniversário. Tá? Tá fazendo aniversário? Você fez aniversário? Vai fazer? Então, vem aqui na frente. A sua mãe te entregou. Falou que você está fazendo aniversário. Olha lá, olha lá. Traz lá, olha lá. Tá vendo ela lá? Traz lá. Falou que você está fazendo aniversário. Então, vem aqui na frente. Que você vai receber uma oração. E a Isadora também pode vir aqui. Que ela vai cantar um hino dedicado a você. Tem mais algum aniversariante aqui? Se não tiver, a todos os aniversarianes que estão pela internet também. Se sintam incluídos nessa oração. Todos fechemos os olhos. Crianças, meninos e meninas. Vamos fechar os nossos olhinhos. Senhor nosso Deus. Pai Celestial. Estamos aqui, ó Deus, neste momento. Com o Caleb. Que tem completado mais um ano de vida. O Senhor tem cuidado dele todos os dias da sua vida. Desde o seu nascimento até hoje. O Senhor tem conduzido os seus passos. O que nós temos a pedir, Senhor. É que o Senhor continue guardando, livrando de todo o mal. Concedendo a ele crescimento no corpo, na alma e no espírito. Que ele nunca se desvie do teu caminho. Que essa mão de misericórdia, que este poder dos céus possa revestir não somente a ele, mas a todas estas crianças que estão aqui nesta escolinha. E todas aquelas que nos acompanham pela internet. Nós pedimos isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Isadora, cante o seu corinho aí, o seu hino. E os diáconos também podem nos ajudar com as ofertas. O coração da menina e do menino que tem Deus é diferente. O coração da menina e do menino que tem Deus é diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. Amém. Muito obrigado, viu? Caleb, Deus te abençoe. E venha sempre aqui, tá? Na escolinha. Completou cinco anos de idade. Que Deus continue o abençoando. Então, vocês viram? Aqui na frente também tem uma coisa aqui que vocês conhecem essa casinha, não conhecem? Ah, a casinha do irmão Brano. Vocês viram que bonito esse artista aqui? Ah, sabe de quem que é essa casinha? Essa casinha foi uma lembrancinha, foi uma lembrança dada ao pastor, saudoso pastor Joaquim Gonçalves. Essa casinha aqui, tá lá no memorial, pra quem quiser ver, viu? Depois, se vocês quiserem ver ela assim, mais de pertinho assim, vocês podem ir lá no memorial ver. Ela está lá disponível também. Foi uma lembrancinha que o pastor Joaquim Gonçalves recebeu de um jovem aqui da igreja. E olha pra vocês verem que bonito essa arte. E assim, vocês viram que mansão chique? Não é chique essa mansão? Não é chique, não é a mansão? Não, não é não? É o quê? É, é simples, não é? A casinha, humilde. Mas, o irmão Brano tinha muita gratidão pelo lugar onde ele nasceu. Foi ali onde aquela luz pairou sobre ele. Então, sabe de uma coisa? Não importa, olhem pra mim aqui, meninos e meninas. Olhem pra vocês verem. Não conversem, tá? Olha aqui pra mim. Não importa se a casa é chique, se o local é bonito, se tem muita luz, se tem pouca luz, se tem energia elétrica, se tem muitos cômodos. Não importa. Sabe o que importa? É ter Deus no nosso coração. Porque quando nós temos Deus, Deus vai lá e fica com a gente. Independente se o lugar é bonito, se é feio, se é chique, se não é. O importante é termos Deus dentro de nós. Tá bom? Então, vamos encerrar na sua escolinha. E até domingo que vem, se o Senhor nos permitir, tá? Devagar, podem levantar. Quem não tomou o café da manhã pode ir. Sem correr, em espírito, tá? Estamos dentro do santuário. Deus vos abençoe. Amém. 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 Amém.